Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aí, eu acabei de gravar um vídeo aí, tá? Tudo do mesmo jeito aqui, tá galera? Mostrando o bug ali, agora eu vou trazer um bug nesta parte aqui, tá? Ela tá funcionando desde a temporada anterior, beleza? E a gente vai testar aqui e mostrar para vocês agora como é que funciona, tá? Para quem tem esses bilhetes aqui, né galera? A gente consegue esses bilhetes evoluindo aqui com o bonitinho manso aqui, né? O Jão, cara de Jão, tá? A feirinha aqui também, né? A gente ganha alguns recursos aí ou comprando na própria loja, né galera? Cumprindo os eventos aí e agora a gente tem uma nova ferramenta para estar usando ele, né? Que é naquela parte aqui, né? Cadê? A gente consegue estar utilizando também esses bilhetes aqui. Tem bug também, eu vou gravar mostrando aí separado para vocês, tá galera? Olha aí o pacote de aniversário com vários itens garantidos aí, muito bom, tá? Já se inscreva no canal, deixa o seu likezão já de início de vídeo para fortalecer esse daqui, ó. Provavelmente vai ser secreto, tá galera? Não sei se eu vou deixar, acho que eu vou deixar ele secreto porque mesmo o evento sendo temporário, o bug aqui, ele funciona em vários bugs secretos. Então pode ser que ele corrigindo aqui, corrija os outros, né galera? E olha aqui que eu acho que ninguém percebeu. Olha o cachorro, galera! Ah, moleque! Olha o cachorrinho, mano, olha lá! Eu nunca vi cachorro desse jeito não, mano. Deixa eu até dar um zoom nessa pega aqui, velho. Olha o gato, já tá grandão o gato também, tá galera? Nossa, velho! Eu ia mostrar uma coisa ali, acabei de... Caraca, parece que tá todo mundo maior. O gato também, parece que engordou um pouquinho. Ué! Né galera? Deixa eu ver. Olha lá o cachorro, deixa eu... Esse cachorro não tem no jogo não, mano. Ele comeu um pouquinho demais. O que vocês acham, galera? Aqui ele falou que vai vir novos animais aí, né? Beleza? O bug, vamos lá. Ele vai funcionar da seguinte maneira, galera. Você vai colocar o cartão aqui, tá? E você vai ver os itens que ele vai dropar. Beleza? Pode ver que ele dropou esses itens aqui, né galera? E vamos lembrar que quanto maior o nível que você tem aqui, melhor é a premiação lá. Então foca, guarde e abra aí sempre os tickets. Se você for abrir pra pegar essas recompensas daqui. Só quando tiver um nível maior, tá galera? E se você quiser que essas coisas vão para a caixa de mensagem, você lota a caixa aqui, tá? Depois eu vou testar. Eu não gostei muito desse bug não. Você lota a caixa de mensagem aqui, né? A estante. Deixa eu ver se dá pra colocar ainda. Ainda dá pra colocar. Tá vendo? Lola, lana. Colocaram uma quebrada aqui, uns break nets. E quando você receber a premiação, ela vai pra caixa de mensagens, tá? Beleza? Então olha aí. Vimos a premiação, né? Que vai vir aqui. Vamos mudar ela agora, tá? A gente vai fechar o jogo completamente aqui, beleza? E vai fazer a colagem de pasta, tá galera? Colagem de pasta. Já tem vídeo no canal ensinando aí como é que faz. É muito simples, beleza? Assiste aí pra você pegar a visão. Basicamente é isso que eu fiz aqui. Vamos entrar lá no jogo agora de novo. Beleza? Fazendo a colagem de pasta, galera? A gente vai aqui na mata de pinheiros que tá logo do lado, tá? Beleza? A gente vai abrir um baúzinho ali na mata de pinheiros. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Tá bom de... É, na mata de pinheiros não tem zumbi? Até tem, mas é fraquinho, né, galera? Beleza? A gente vai entrar aqui no mapa e a gente vai abrir um baú, tá? E vai remover todos os itens dentro deste baú. Beleza, galera? É assim que vai funcionar o bug. Deixa eu pegar aqui agora. Cadê? 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 Vamos caçar o baúzinho aqui. Caraca, muito zumbi ali, velho. Eu tenho uma sorte, né, galera? De ir logo pra onde tá a fonte dos zumbis. Por que eu não apareço já onde tá o baú, né, galera? Ah, é o porão. Beleza, entendi, né? Beleza? Vamos entrar aqui então. Será que aquele zumbi vai ver a gente? Se vê também, não for rápido. É o cara morto, galera! Nossa, velho. Se eu quisesse encontrar ele, eu não tinha achado. Ele nem viu a gente, né, galera? Peguei todos os recursos aqui. A gente vai sair aqui do... Mano, eu vou matar aquele cara morto ali. Vai que tem missão pra eu matar ele? Tá? Eu tô com a habilidade de corrida ali, então eu vou trazer ele assim mesmo, tá? Vai que tem missão pra eu matar ele e eu não vi? Pronto, morreu. Agora vamos lá no evento de novo. Vamos abrir o ticket. Agora a gente voltou aqui para o evento, tá, galera? Deixa eu ver ali. Aqui continua normal, né? A contagem, ela não para. E vamos aqui na feira de novo, tá? A gente não consegue tá colocando o cupom aqui. Cupom aqui. Ele voltou, né? Vamos entregar o cupom. E, galera, olha aí. A premiação, ela mudou, viu? Muito melhor agora, né? Beleza? Então tá aí, bugzera pra vocês. Maroto, agora eu vou testar o bug aqui. Provavelmente eu vou deixar ele secreto, tá? Então entra nos grupos aí. Se funcionar, eu vou gravar um vídeo trazendo aqui pro YouTube aqui, notificando vocês que funcionaram. E entrar no grupo pra pegar o link aí, beleza, galera? Então tamo junto. Obrigadão pela sua presença e audiência aqui no canal. Considere, mano, agradecer todos os membros aí do canal. Dark Parceiro, Dark Vip. No próximo vídeo eu vou mostrar todos vocês aí. Tornem-se membro também aí do canal, tá, galera? Beleza? Fortalece demais aí, mano. E se você quiser apoiar também aí, se puder, considere fortalecer aí no Pix também, tá? Tem o Pix aí do canal. E, cara, eu acabei de comprar uma cadeira gamer aí, tá, galera? Pra poder tá fortalecendo. Então vou tá sempre mudando aqui as coisas. Teclado, mouse, pra poder tá melhorando a gameplay aí para vocês, tá? Beleza? Então tamo junto aí. Obrigadão. Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui!